Oi gente, bem-vindos à terceira parte do vlog em Bonito, Mato Grosso do Sul E hoje a gente começou tomando café da manhã, mostrei porque tinha gente no refeitório E se eu mostrasse, as pessoas iam pensar que eu sou retardado Não que eu não seja, né? Mas as pessoas iam pensar que eu era maluco E também pra não atrapalhar eles E então a gente... o vlog tá começando agora A gente é indo pra Nascente Azul Que é uma atividade aqui de Bonito na água E eu vou gravar debaixo da água pra vocês se a água não for salgada, né? Porque se a água for salgada, né? Queimar meu olho e eu não vou conseguir gravar E desculpa qualquer tremedeira, qualquer vento aqui no microfone Peraí, peraí A água salgada não queima o olho A água salgada só arde Gente, eu sou muito burro Desculpa E desculpa qualquer tremedeira, qualquer vento aqui no microfone Porque a gente tá no carro E a gente não aguenta ficar pra janela fechada E se a gente ligar o ar A gente vai sentir muito frio E então na hora que a gente chegar lá Eu volto pra gravação com vocês Gente, a gente chegou aqui No lugar E aqui parece muito... Como assim? Parece muito lindo Aqui é muito lindo As pessoas já estão nadando E aí galera, não sei se não dá essa mochila Eu vou tirar de vocês aqui, ó Aí, aqui a gente vai nadar E daqui a pouco a gente tá começando aqui no passeio Esse barulho que tá aí no fundo É o barulho de água Tá aqui E a gente vai mergulhar E aqui tem uma cachoeira E ele tá dando as instruções A família por família E o resto do pessoal Esperar aqui na sombra Tá legal? Por que que eu não mostrei na foto de vocês aqui? Tá muito claro lá atrás A gente tá escuro Ou seja, sai só nossas escureiras Então tem que pôr todo mundo no sol Então vamos lá? Então agora A gente tá vindo aqui Nossa, que lindo, gente Olha isso aqui Gente, muito lindo Olha aqui A gente vai tirar foto agora Espera aí A gente acabou de tirar foto E a gente tá vindo aqui na hidrelétrica Pra ver como que é É legal aqui, gente É muito legal, gente Gente, a gente A gente acabou de colocar a roupa Própria pro mergulho E a tia tá aqui Aqui também Aí a gente colocou a roupa A roupa é muito estranha E ele tá dando as instruções Então tem uma derivação pra lá Na hora que a gente chegar lá Gente, agora a gente vai entrar aqui É muito difícil Olha Eu tô falando ruim Porque tem que usar isso E você não pode respirar Eu vou colocar o snorkel Pra poder mergulhar Então é difícil de colocar, né Ali você vai conseguir Tá funcionando com o pulco Não, não Mas aqui sobra a porta porra Não, não Mas aqui sobra a porta porra Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Pessoal, vocês dois também Olha, que nem ela Olha só Que nem ela Gente, agora eu vou mergulhar E vou mostrar pra vocês Gente, assim termina o nosso vlog Nosso... nosso vlog Assim termina a nossa terceira parte do nosso vlog Aqui no hotel Que a gente Ai, eu já dormi um pouquinho Ai, eu esqueci de gravar Eu tô gravando agora E amanhã Talvez saia a parte 4 Ou não sei Pode sair amanhã Pode sair amanhã Ou depois de amanhã Mas não vai faltar a parte 4 Pra gente Então Beijão, hein Tchau, tchau 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 Tchau